Assim está o céu aqui em Votorantim, às 11 horas da manhã do dia 26 de julho de 2020. Uma boa inspiração para nós dizermos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Pastor Adriano, Votorantim, São Paulo, Brasil.